Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre a oração mais conhecida no cristianismo, a oração do Pai Nosso, a oração que foi ensinada por Jesus. Bem, eu peço a vocês que vocês tenham suas Bíblias abertas no Evangelho de Mateus, especialmente no capítulo 6. Mas vamos começar com uma oração? Irmão, Senhor Nosso Deus, muito obrigada pela Tua misericórdia, obrigada porque o Senhor é bom, obrigada Senhor Deus, porque o Senhor tem nos amado incondicionalmente, Senhor Deus. Fica conosco, abençoa esta aula, é o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, irmão, certa vez, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 11, Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Na verdade, nós observamos uma coisa interessante, porque os judeus sabiam orar conforme a tradição, mas então, qual o significado do pedido dos discípulos? É que, na verdade, eles queriam orar como Jesus orava e Jesus se dirigia com total reverência ao Senhor, tratando Deus de Pai e isso faz toda a diferença. Também observaram os hábitos de Jesus e o viram frequentemente procurando um lugar reservado para orar. Aqueles homens tinham sido profundamente afetados pela mensagem de Jesus e, por esse motivo, eles não poderiam mais orar como antigamente. A oração deles precisava de ser como a de Jesus. Então, Jesus não só ensinou como orar palavras, mas também com seus exemplos. Quando nós partimos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós podemos observar que, antes de Jesus entrar na oração do Pai Nosso, propriamente dita, ele fez várias observações, ele estabeleceu alguns princípios muito importantes com relação à postura que nós devemos ter com relação à oração. Ele começa a falar em Mateus para que nós deveríamos nos guardar quando nós dessemos esmolas, para não dar como os fariseus ou então aqueles homens que fazem as esmolas de uma maneira que sejam apreciados pelos homens. E ele ainda diz assim, na verdade, eles já receberam o seu galardão. Agora, você, quando der as molas, não saiba a tua mão direita o que faz à esquerda. Isso nos mostra que, interiormente, nós nunca devemos de cobrar da pessoa que nós abençoamos ou ajudamos. Se nós fizemos alguma coisa de boa para determinada pessoa, é porque Deus assim o permitiu. Mas o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Também no versículo 5, diz o seguinte, Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas da rua para serem vistos pelos homens. Bem, quem orava na sinagoga eram os mais religiosos, especialmente os fariseus. E é interessante dizer que esses homens, eles oravam três vezes por dia, porque eles queriam realmente demonstrar que eles cumpriam a lei. Mas, na verdade, eles estavam cumprindo a lei mais para fazer uma demonstração aos homens do que a Deus. E a nossa oração, ela é dirigida a Deus e não aos homens. E no versículo 6, ele diz, Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. É interessante que existe uma palavra grega que traduz essa questão do aposento. Ela se chama tamenhon. E essa palavra grega, ela se referia a um compartimento da casa daqueles tempos bíblicos. Era uma casa que somente as pessoas com muita intimidade dentro do lar tinham acesso. Os visitantes ou os vizinhos não tinham lugar a esse compartimento da casa. E exatamente nesse lugar, eles guardavam cereais e também guardavam algumas, até que em quilharias eles guardavam nesse compartimento. Tinha alguns que também guardavam tesouros. Então era um lugar muito bem reservado dentro da casa, que não era para ser mostrado para as pessoas. Era um lugar íntimo de quem ali morava. E hoje, nós podemos ter essa tradução. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor, que te vê em secreto, te recompensará. E uma outra observação, no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito orarem ou falarem, serão ouvidos. Na verdade, naquele tempo, tinham os judeus e tinham os gentios. Os gentios eram exatamente os povos que não eram da tradição judaica. Não eram da linhagem dele. Então, obviamente, quem não era judeu era gentio. E os gentios também tinham a sua religiosidade. E eles falavam lá com os seus deuses, repetiam e falavam para que eles viessem a escutar, gritavam. Então, Jesus nos alerta. Não useis de vãs repetições como os gentios. Então, a oração que Jesus nos ensinou, ela não tem a sua eficácia na quantidade que ela é repetida. Mas a sua eficácia está em prestarmos atenção em cada mensagem que Jesus dá, através desses cinco versículos. Na verdade, a oração do Pai Nosso é uma oração muito pequenininha. Ela só tem cinco versículos mesmo. Mas são versículos de um profundo conteúdo espiritual. Que se nós olharmos com muita atenção, nós veremos que cada versículo pode gerar em nosso coração uma oração de gratidão, uma oração de arrependimento. Então, o Pai Nosso, ele não é para ser rezado. Ele é um modelo que Jesus deu a nós, para nós termos uma orientação de como nós devemos nos colocar diante de Deus, quando nós oramos. Bem, já falei para vocês que a oração é o Pai Nosso, não é para ser repetida a exaustão, porque ela não é um mantra. Nela, Jesus nos ensina as dimensões pelas quais nós precisamos aprender a orar. Ela é um modelo para a nossa vida de oração e cada versículo em si pode ser transformado em uma oração. Bem, agora vamos olhar para a oração do Pai Nosso com a seguinte ideia. Ela tem duas partes. Nos primeiros dois versículos, ela é dirigida a Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, vocês observam que nesse momento, Jesus não está pedindo nada. Ele está enaltecendo o nome de Deus, ele está glorificando o nome de Deus. E a segunda parte é a parte dirigida aos filhos. É a nossa parte, ou seja, primeiro nos dirigimos a Deus e somente depois é que vem os pedidos de sustento, perdão, proteção, oração pela nossa família. Então, antes de pedir pela tua vida, tua saúde, tua família, glorifica a Deus em primeiro lugar. Presta atenção, todos têm acesso a Bíblias que têm a oração do Pai Nosso. Agora vamos ler a oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus, propriamente dito, observando o significado de cada versículo. Versículo 9 Olha que coisa maravilhosa. Aqui, Jesus nos ensina essa paternidade. Em vários momentos da palavra de Deus, enquanto Jesus Cristo esteve aqui entre nós, ele se dirigia a Deus como Pai. E aqui, ele está nos ensinando, já colocando já esse pronome no plural, nosso Pai. Jesus ensina a chamar Deus nosso Pai e isso foi revolucionário. O Pai é nosso, isso aponta para comunhão entre irmãos, aponta para a família de Deus, porque Jesus não diz meu Pai e sim nosso Pai. Em Cristo, somos mesmo filhos do Pai. No Antigo Testamento, Deus é considerado o Pai de Israel, mas como nação. E com Jesus, temos de uma forma pessoal. Por isso, é com Jesus que a paternidade de Deus ganha densidade e plenitude. E outra coisa muito interessante é que nem os anjos, nem os querubins, nem os arcanjos, por mais que estejam ao redor de Deus, dando glórias e glórias e louvores a Ele, Deus lhe deu o privilégio de chamarem a Deus de Pai. Os anjos e serafim se referem a Deus como Santo e Senhor. E um exemplo disso que está em Isaías capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte, E clamavam uns aos outros, dizendo, os anjos, tá? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Vamos honrar e desfrutar esse privilégio que Jesus nos deu, pois até na última hora Ele se dirigiu ao Senhor, dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Então, irmãos, como é poderosa esse início de oração do Pai Nosso, quando nós nos referimos a Deus como Pai. Vamos pensar nisso como um privilégio, que como nós vimos, nem mesmo aos anjos, com toda a sua santidade diante do Senhor, Deus lhe deu essa autonomia de os chamarem de Pai. Mas nós os podemos chamar de Pai por Jesus Cristo. E com isso nós temos essa irmandade, com isso nós somos Igreja de Cristo, porque nós temos um Pai, nós temos um Salvador, e temos o Espírito Santo de Deus, que faz com que nós tenhamos esse entendimento. Outra palavra interessante é sobre o nome de Deus. Ele diz, santificado seja o teu nome. O nome de Deus deve ser santificado em nossas vidas através do nosso testemunho pessoal. Deus é santo. Nos salmos as orações começam exaltando o nome de Deus. E nós? Como nós começamos as nossas orações? Pensem bem. A primeira coisa que a gente pensa é de colocar as nossas necessidades diante de Deus. Mas quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, nós verificamos que não foi assim que Jesus nos ensinou. Primeiro glorificar a Deus e depois colocar as nossas necessidades. Temos esquecido essa parte que Jesus nos ensinou. E como se alguém... É mais ou menos assim. É como se alguém nos pedisse alguma coisa sem sequer nos cumprimentar. Nem dar bom dia, nem perguntar como vai. É claro, né? Muitas pessoas consideram isso como uma grande indelicadeza. E muitos até se ofendem. Eu, por exemplo, um dia desses eu entrei no ônibus e passei pelo cobrador. Nesse tempo ainda tinha cobrador. E ele disse assim, bom dia. Eu nem atentei que eu queria simplesmente pagar a minha passagem. E eu, de novo, não prestei atenção. E ele falou pra mim assim, a senhora já me deu bom dia? Eu falei assim, ah sim, desculpa, bom dia. Aí ele foi e pagou a minha passagem. Bem, semelhantemente, nós devemos nos dirigir a Deus. Deus, olhando para ele, olhando para a sua misericórdia, olhando pela sua bondade, glorificando a ele pela salvação que ele nos dá, a vida eterna. Pra depois nós fazermos os nossos pedidos. Foi assim que Jesus nos ensinou. Outra coisa com relação ao nome de Deus, está em Êxodo capítulo 20, que diz o seguinte. Os judeus obedecem, principalmente os ortodoxos, obedecem a risca a esse mandamento e não pronunciam o nome de Deus para não caírem no risco de falarem o seu nome em vão. Para o nome de Deus, eles têm o tetragrama sagrado em hebraico com as letras Y, H, W, H. Que em português podemos traduzir como Jeová ou Yavé. E ao lerem as escrituras, os judeus, nas palavras que se referem a Deus, eles as substituem por Adonai, que significa Senhor, ou Elohim, que significa elevadíssimo, altíssimo. Com isso, a verdadeira maneira de se pronunciar esse tetragrama se perdeu com o tempo. E além do mais, o hebraico não usa vogais. Então, como é que a gente vai pronunciar um nome que são quatro letras que não tem vogais? É incrível isso. Bem, agora passando para um outro ponto. Nós vemos aqui um outro assunto muito interessante no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui Jesus ensina que a vida, da maneira como nós a vivemos, ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. Eu destaco na revista, da revista dos alunos, aqui na página 36, que diz o seguinte. O mundo está em desarmonia com o céu, porque nós adotamos um padrão existencial e espiritual completamente diferente do padrão do céu. O mundo estabeleceu a mentira como padrão, mas o padrão do céu é a verdade. No mundo as pessoas são motivadas pela ganância, mas o padrão do céu é justiça. O mundo continua apostando na guerra, mas o padrão do céu é paz. No mundo cada um quer servir a si próprio, mas o padrão do céu é cada um servir o seu próximo. No mundo as pessoas continuam acreditando na vingança, mas o padrão do céu é perdão. Então, Jesus nos ensinou a orar a fim de que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. O problema é que, diante desse estado de coisas como anda o mundo, muitas pessoas responsabilizam os céus, responsabilizam Deus. Mas Deus não é responsável pela maneira de como o mundo se encontra. O mundo opera uma lógica totalmente contrária à lógica de Deus. É por esta razão que Jesus nos ensinou a orar, clamando pela vontade de Deus. E ainda falando sobre o reino de Deus, nós vemos aqui um versículo interessante que está em Romanos, capítulo 14, versículo de 17 a 19. Diz o seguinte, o que é o reino de Deus? Não é o que temos visto aqui. E depois, nós temos ainda aqui na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Isso significa submissão, é um desafio. Submissão à vontade de Deus, que é um grande desafio para nós. Mas devemos confiar, pois sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E no céu, a vontade de Deus é perfeita mesmo. Ele, quando dá ordens a um anjo, ele cumpre plenamente, os anjos cumprem imediatamente. Então, nós devemos olhar essa atitude dos anjos como um exemplo para nós. Bem, então nós vimos aqui nesses dois primeiros versículos, que primeiro Jesus glorifica a Deus, para depois vir a segunda parte. Que diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir a nossa vida. É a essência do sustento material e espiritual. Viver um dia de cada vez, pois Jesus é o pão que desceu do céu. Olha que coisa interessante, o pão se refere não só ao nosso alimento físico, mas também o nosso alimento espiritual. Porque cremos que Jesus é o pão que desceu dos céus. E certa vez, ele falou que está em João, capítulo 6, de 48 a 51. Então, que coisa maravilhosa é nós pensarmos na presença de Deus. Deus nos suprindo as necessidades, não só através do pão que alimenta o nosso corpo, mas muito especialmente o pão que nos dá a vida eterna, que é Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. E lembrando que aqui, como ele disse, no passado, Deus mandou o maná do céu. E muitos que comeram aquele maná, ficaram pelo caminho, não entenderam o propósito de Deus. Porque o importante não é só encher o corpo com alimento, mas sim pensarmos no alimento que não perece, que é Jesus Cristo, que é através dele que nós temos a vida eterna. Agora, podemos ver o seguinte, eu vou agora tirar uma cola da lição e lerei para vocês o seguinte. A súplica pelo pão equivale à súplica por saúde, por afeto, por trabalho, por dignidade. A súplica pelo pão também equivale à súplica pelo sustento espiritual, uma vez que o próprio Senhor Jesus se apresentou como o pão que desceu do céu. Então, quando Jesus se refere ao pão, ele está se referindo a tudo que precisamos para a manutenção da nossa vida, em toda a sua complexidade. Então, que coisa maravilhosa, nós pensarmos no pão não só como um alimento físico, mas também como alimento espiritual. Bem, do mesmo modo, Jesus nos ensina a orar confiando em Deus que a provisão para amanhã já está garantida para hoje. Nós temos o amanhã, nós não precisamos andar ansiosos. Quem anda com Deus sabe que o seu dia seguinte já está garantido. Não dependerá das nossas circunstâncias, nenhuma ansiedade nossa vai resolver o nosso problema amanhã. Mas devemos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Concluindo, aprender a orar com Jesus significa aprender a conhecer mais o Senhor Deus e a honrar o seu nome. Aprender a orar com Jesus é nos comprometer para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida e por intermédio de nós. Aprender a orar com Jesus é aprender a deixar de andar ansiosos e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus e na próxima aula nós veremos mais outros dois versículos desafiadores que fala sobre o perdão e que fala também sobre a proteção com relação à tentação. Mas isso vai ser na próxima aula. Que Deus nos abençoe.